Se meus joelhos não doercem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por um instante eu observar Só observar a isca de anjol A isca de anjol A isca de anjol A isca Valeu a pena Valeu a pena Sou castor de ilusões Valeu a pena Sou castor de ilusões Sou castor A isca de anjol A isca de anjol Ouç Tchau.